Se ele entrar de ré, ele tá de frente pra cá, como é que ele entrou da dor? Ele veio lá de baixo. Olha, ele tem uma cabeça grande, eu botei a mão na cabeça dele. Tá quase o tamanho do tubo. Ele não tem uma guia aberta lá. Ele veio lá de baixo. Lá de baixo, então. Porque se ele tá de frente pra cá, ele não entrou de lá. Ele não entrou de lá, cara. Desde segunda-feira. Tá três de ré. Três de segunda-feira, nós estamos escutando. Nós chamamos o bombeiro, o bombeiro diz só se destruir. Tenta fazer, tenta chamar, tenta ver. Se ele não sai, gente, é que ele é muito taintalado. Aí eu tentei, tentei ir ali, mas não dá, gente não conseguia ler dentro, não conseguia ver. Só que a gente não lembrou. Daí depois o meu filho falou que ele estuda com o filho da rua. Quebra mais o tubo ali, isso, tampa. Ele falou, amanhã, a pra rua. Aí a gente... Não, não, pode deixar do. Eu tenho dado os bichinhos. Chama o Crosa lá, o Crosa acaba de matar já. Aí eu meto um processo nele, tá ali, ó. Dá pra ver. Não é? É, tá ali, tá ali. O corpo dele. O que é isso, né? Óbvio, bicho. O que é isso, mano? Não, mas ele tá gemendo. Tomara que dê pra salvar, né? Outra vez ele tava gritando bem, né? Eu vou levar no veterinário agora. Eu vou levar. Ai, ai, ai. Olha lá o bichinho. Ai, ai, ai. Ah, mas é um baita cachorro. É um cachorro grande. A cabeça dele é quase o tamanho do tubo, gente. É, a cabeça dele tá aqui, ó. É? Eu tenho que quebrar esse pedaço aqui. Eu vou quebrar fora aqui, ó. Devagarzinho, né? Calma, bichinhos. Vamos te tirar daí. Mas ele tem que desenhar por onde é que ele entrou. Ah? Olha só. Caraca do céu. Ele tá ali, tá lá. Olha lá, vou te tirar. Mas se tu voltar pra Ana Paula, tu vai me... Olha lá, bicho. Aqui a cabecinha dele. Pô, tá tudo inchado, pobrezinho. Eu vou quebrar fora aqui, daí dá pra puxar ele aqui, ó. Isso, é esse que daí deixa que eu puxo. Se morder ele, me morde. Não morde vocês, pode deixar. Não, ele não vai morder. Ele tá desesperado. Tá dando graça a Deus que nós tiramos dali, pobrezinho. Tá. Pega ele, hein. Pega ele. Não pode aguentar três dias, tá louco? Não, ele vai desesperar, né? Tomara, né? Vamos ver. Ele pegou o rolo da quinheta na bunda ali, porque... E de lá também, né, gente? De lá também, você tá com a cabeça que ele não morreu afogado por um milagre. Choveu um pouco, não muita intensidade, mas choveu um pouco. Mas se chove com uma intensidade muito grande... Olha lá. Não, não sei se isso vai se mexer aí, não sabe. Eu não tô te falando que é o preto, mano. É o cachorro todo preto. É. Agora tá ficando solto, né? O cachorro todo preto solto esses tempos aí. Tá esse mesmo. Tava solto, mas quem é que ia imaginar que ele ia se enfiar ali dentro? Ele só pode, que se do lado de baixo, aqui, por ali. Ele tá vivo. Não vivo, ele tá. Só se morreu agora, porque ele tava chorando até agora, mas lá pouco. Não, ele só chorou, não morreu. Ele só tá paradinho porque ele não sabe o que tá acontecendo. Quebra o tubo pra gente poder puxar ele. Ah, mas para lá, meus amigos. Tem dois cachorros aqui dentro. São dois? Tem um com a cabeça pra cá e outro aqui, ó. Ah, então vamos tirar. Eu falei que era mais de um. Então vamos tirar. Tem dois cachorros, tem um outro aqui, ó. Ah, então vamos tirar. Mas então um morreu. Então esse um aí tá morto? Não, porque não tá fedido. Esse deve tá morto, então. Ou ela pariu ali. Não, não. Porque não é tão filhote assim. Esse deve tá... É um que tá com o nariz aqui, ó. É, esse deve tá morto, esse aí, então. Fala aí que tá berrando. Eu falei que tinha dois cachorros gritando na segunda parte. Esse aí deve tá morto, então. Não, não. É um só. Ele falou, não, eu acho que é dois. Porque um grita e outro geme. É no mesmo instante, não é... Esse aqui não tá se mexendo, então deve tá morto. Esse aí tá morto. É. Esse tá morto. É. Esse tá duro. Tá morto. Então vamos tirar ele e a gente salva o outro. E o outro tá ali cheirando. Aí tu pode quebrar agora que quem tá interrompendo a saída dele é esse morto aí. Ó, bicho. Tadinho. Deve ter morrido numa agonia. É, nem presta a falar uma coisa essa. É tudo bem. Olha o tamanho da cabeça, ele é grande, é? Esse aí não foi salvar o outro, né? Pode quebrar o tubo da marretada agora lá pra frente? Pois, ia começar a ferir. Não, ele aqui... Dá uma marreta grandona lá pra ele. Tem coisa que só vendo pra acreditar. Não, não, não. Né? Isso, Lívia. O cara, temos tempo, tem mais aqui, né? Tem. Tem coisas que só vendo mesmo pra acreditar. Então, eu não sou só um pouco aqui não. O homem disse, não, não. É a impressão tua. Eu falei, não, tem mais de um cachorro aqui. Falou que tinha, tu aí. Falei. Tem mais de um cachorro aqui. Segura de manhã, tava os dois. Não, é o que eu tô dizendo. Nesse lugar aqui, ninguém acredita mesmo. Esse é tubo grande, 60, 80 até, de vez em quando... Não, se fosse tubo grande, ele saia fora, lá pra baixo. Não, não trouxe nada, vou trazer esse noçado. Não sabemos o que é, né? Pode tentar puxar ele agora, depois que ele beira aí. Se não dá pra tomar olho, nós era um comendo. Tadinho, olha o tamanho dele, que grande ele é. Quer que eu puxe ele ou o senhor consegue tirar? Olha, que grandão, cara. Ah, tem que tirar o trabalho. Ah, vamos ter que tirar ele pro outro sair fora. É, arrastar ele já. Se tá morto, já puxa ele. Tem que abrir mais esse tubo aqui, ó. Não, deixa o homem tirar fora ali. Tem que botar uma luva? Sim, tem um cachorro. Vai botar a mão, sabe? Ah, ele vem lá de baixo do Goethe. É, mas não tem luva aqui. Tem? Nós não tem que ver, mas se alguém tem... Olha, esse, esse. Alguém se... Uma sacola plástica, pelo menos. Traz uma sacola plástica pra mim, por favor. Olha o tamanho da cabeça do bicho. Mas tem que ficar também pra baixo, tá? Esse morreu, né? Outra, esse... Meu Deus, coitado. Tem como quebrar isso aqui? Vai quebrando aqui. Tem que quebrar pra baixo. Quebra pra baixo, porque daí a gente tira o outro. Calma, menino, calma. Pode vir aqui quebrar aqui, senhor. Pega a marreta grande e dá uma porrada aqui. É, mas aquele quebrou de quebrar o cachorro lá. O cachorro tava pra dentro. Eu joguei agora pra ver se ele saiu, ó. É, vai ter que quebrar mais um pouquinho pra baixo. Se conseguisse arrastar ele... Se arrastar o outro não é grande. Agora não, onde é que... O cachorro não dá pra... O cachorro não é uma sacola que não pegou ali. Ah, mas o outro não é filhotinho, porque o filhotinho estaria morto já também, porque estaria sem mamar e pegou muito frio, não teria como se aquecer. Mas temos que descobrir pra onde entrou esse cachorro. Por lá por baixo. Tem que procurar. Ele tá de frente pra cá? É. Ele deve ter entrado pela... Vem e vindo lá, se arrastando, aí chegou aqui, trancou na bifurcação. Se não me engano, tem dois grelhos assim, ó. E daí tem uma entrada de água do lado, assim, ó. Olha lá o tamanho do focinho do outro. O que que foi, pequenininho? Que pequenininho, o tamanho do focinho? Foi grande também, dois gandalhão. Isso. Que coisa... Tira o nariz dali, porque senão eu vou te machucar, eu não quero. Ele quer ver o... Minha nossa, ele não vê a hora de sair. Ele não vê a hora de sair, tadinho. Ai, que dóbrio. Vai lá. Tem que tirar esse grandão pra poder liberar ele. Tem que quebrar lá pra baixo, pra ele tirar o corpo do grande. Que ele não vem? É. Quebra ali pra baixo, quebra. Pode quebrar a tampa aqui pra baixo pra ele tirar o corpo desse grandão. Ele não vai sair dali, ele não consegue sair. Não, é que aqui é diferente, tem aqui outro tubo que vem daqui, ó. Aham. Ele veio de lá. Não, não tá de cima ou tá de baixo? Vamos ver se ele... Vem. Ah, ele tá de atravessado aqui, esse aqui, ó. Vem cá. É. Meu Deus, é um cepo de um cachorro, cara. Vem cá. Tem que tirar o corpo dele pra poder quebrar a parede. Não, tem que quebrar esse aqui fora. Esse aí tá tranquilo. Mas eu tô com medo desse bicho me morder aqui. Eu? Não vai morder, ele tá assustado. Não, não vai. Ele tá assustado, é. Não vai. Quer que eu tire, eu tire. Pera lá. Eu vou quebrar mais esse pedaço e ele sai fora. Calma, calma. Não, vai lá, bichinho. Vai lá, vai pra dentro. Vai pra dentro. Quebra, quebra. Não, deixa eu quebrar aí. Sai, jardineiro. Vai. Isso, ajuda ali, ó. Isso. Coitadinho. Coitadinho, tá querendo sair de fora, né, meu querido? Não. Ele não vai te morder, pode que eu te gana. Ele quer sair sozinho. Ele não vai conseguir sair sozinho. Calma, mocinho. Vai lá pra dentro, vai. Vai, calma, morrer. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Calma lá. Isso, calma. Já tá chegando, já tá chegando a hora. Calma, calma. Vai, vai, vai. Só mais um pouquinho. Vai, dá-lhe mais uma porrada. Só mais um pouquinho. Dá-lhe mais um pouquinho. Vai lá. Vai. Vai. Tem uma cordinha ali, tem aí. Tem, tem, tem. Tá lá na gaveta. Oi. Tem que tirar o corpo desse aqui pra ele sair. Vem. Vem, vem. Quebra na máscara, quebra na máscara, quebra na máscara. Tem uma cordinha que ia deixar o meu vermelho aí. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aí. Calma aí, companheiro. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O outro não desliga. Coitado. É, mas ele vieram pra salvar um, né? É, a intenção foi salvar, né? Não deu pra salvar os dois. Ele tá atrás. Olha, ele ficou atravessado, por isso que morreu. Não conseguiu isso aí. Tem que tirar isso aí, põe ele sair fora. Tem, mas então tem que... Segura. Ele quer se virar, ó. O que que aconteceu? Não, tem que quebrar mais isso. Pera, pera, pera. Pera, pera. Vai, 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 que senão daqui a pouco nós temos... Vamos pra dentro, vamos pra dentro, pra dentro. Dentro, dentro, dentro. Dentro, porra, caramba. Tem que tirar aqui, ó. Tem que arrancar isso aqui, ó. Eu disse, pah. Tem que tirar primeiro o corpo do grande aqui. Deixa eu bater, ó. Eu tô filmando tudo isso aqui. Pega um pouquinho, deixa eu só bater uma foto. Não, deixa eu tirar mais um pouquinho, tá? Não, tem que tirar aqui, ó. Tira, tira. Vai quebrando aí. Mais do que... Desespero que ele tá aí há três dias. Fazer ele ficar paradinho, ele sabe, ó. Ah, mas o bichinho sabe que a salvação dele tá aí. Né, guri? Ó, minha nossa. Você vai pro YouTube, gente. Ai, tu vai tá... Falta fotografar que vai por frente. É, não, mas vai devagarzinho que tu vai trincando. Ele... Passa pra mim aquela guia lá. Ah, agora sim, ó. Pega ali, Vídeo. Pega a minha guia lá. Isso. Pega a carruca da minha. Peraí, vai. Ah, isso. Vai pra dentro. Vai pra dentro que eu vou te salvo daí. Vai. Vai daí. O outro tá dobrado aqui, ó. Ele tá dobrado aqui, ó. Era muito grande. Ó, ele morreu dobrado. O outro era muito grande, ele não conseguiu mais. Ó, não conseguiu fazer a curva. É. Ó como ele tá. Calma. Quebra essa ponta aqui também. Pronto. Agora puxa os... Vamos puxar os... Puxar os... Tem que tirar os concretinhos fora. Eu falei... Olha, eu não sei se é uma coisa, porque eu tô escutando o chão e a atida diferente. Um só a gente ia fazer... Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem cá. Aí ele veio aqui, chamou. Aí ele disse não. É só um. Mas ele não conseguiu ver nada. Vem, vem, vem. Pronto. Olha o tamanho do bicho. Ai, minha nossa. Olha que grandão. O que você foi fazer aí dentro, hein, moço? Vem. Deixa eu ver aqui. O que você foi fazer aí? É um menino, é um macho. É um macho. E segura ele aqui. Pra mim filmar o bichinho. Eu vou tirar o outro cachorro. Leva ele aqui pra comer a ração. Vamos lá. Pega uma aguinha decente. E aí, garoto. E aí, que parceirice, hein. O que você tava fazendo lá? Ó, vamos comer aqui, ó. Fome. Olha a fome do bichinho. Nossa, fome dele. Fome, fome. Fome, fome, rapaz. Fome, 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 fome. Vamos dar o apelido dele de tubo. De tubo, é. Né, tubo? Não, é a barriga do coitado. Três dias, né? Ó. Fome. Eu vou tirar outra lá, pra deixar. Alguém só segura ele pra mim. Comer ali pra mim e lá tirar. Tentar tirar aquela outra, coitado. Ou outro, sei lá. Coitado. Vape, vape, vape. Tá bom.